Vamos falar sobre oportunidade? Vamos falar sobre a sua formação, a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. E eu já inicio já chamando o vídeo que vai te dar um ponto aí, essencial para você que está assistindo o programa Aprescaba agora. Presta atenção nesse recado aqui. É, o tempo é relativo mesmo. Uma hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos do nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual eu uso o tempo ao meu favor e faço a administração. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decora. Está aí a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Já vou dar boa noite para o Claudinei que está conosco aqui. Boa noite. Tudo bem, Claudinei? Tudo jóia? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Tudo bem? Olá, Claudinei. Bem-vindo de volta. Prazer estar mais uma vez de volta aqui. Primeira vez no ano, né? Primeira vez no ano. Primeira participação. É verdade. E olha, está trazendo um recado mais que especial para você. Vocês viram o vídeo aí? Ele vai explicar melhor isso. Então eu quero que você preste atenção que essa informação é essencial para você. Pois não. Sim, essa é uma nova campanha que a Cruzeiro lançou para esse ano, né? Se o tempo voa, decora. Exato. Legal. O que quer dizer isso daí? É uma campanha nova que a Cruzeiro lançou no sentido de dar o recado para o pessoal de que tipo, o tempo voa. Se eu ficar parado aqui, o tempo vai passar, eu vou perder oportunidades, não vou conseguir evoluir na carreira. Então se o tempo voa, decole. Vamos atrás. Vamos fazer alguns cursos, tem várias opções. A gente está cheio de novidades, vou falar algumas delas aqui hoje. Que legal. Então é igual a Luana Santana falou ali. Se o tempo voa, decole. E já vamos falar para você que é de São Pedro, águas de São Pedro. Presta atenção que agora você tem essa oportunidade de estar com a Cruzeiro do Sul virtual, Cruzeiro do Sul Espaço Físico, também na cidade de São Pedro. Que legal. Essa é uma notícia muito boa, né? Exatamente. Isso daí é uma das grandes novidades que a gente veio passar hoje. Abrimos um polo também na cidade de São Pedro. Foi inaugurado agora em janeiro. A equipe está aumentando. Aham. Estamos expandindo. Então já tínhamos vários alunos de São Pedro, de águas de São Pedro, matriculados na cidade de Piracicaba. Mas a gente sempre sentiu que o pessoal tinha uma procura grande vindo de lá. A gente falou, não, é o momento talvez de ampliar, vamos abrir um polo lá na cidade mesmo. Muito bom. E numa localização excelente. Onde fica? Fica dentro do shopping de São Pedro, do lado da CISP. Ótimo. A gente já está fazendo uma parceria com a CISP também, que vai favorecer muita gente em São Pedro. Muito bom. São todos os cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC. Todos os cursos que nós temos aqui em Piracicaba, nós vamos ofertar também em São Pedro. Olha que legal. Então é bacana porque a gente já tem aluno que é de São Pedro, que está em Piracicaba. Agora provavelmente a gente vai mudar eles para lá, né? O atendimento é o mesmo padrão de qualidade da Cruzeiro do Sul aqui em Piracicaba, em Rio Claro também, que é a nossa alternidade. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos que vai ser excelência em atendimento. O Cruzeiro do Sul está ampliando cada vez mais. Então, para você que é de São Pedro, para você que é de Águas de São Pedro, né? Olha que oportunidade legal ali no shopping. Pertinho do Parque Marinha Angélica, tem o Shopping São Pedro. São as instalações da Cruzeiro do Sul Virtual. Toda a equipe ali à disposição para a sua formação, gente. Que legal isso. A gente fica muito feliz de ver aí, a cada tempo, a Universidade da Cruzeiro do Sul. Estamos falando sobre tempo hoje, né? Sobre voo, tempo, decolar. Que é isso, né? Cruzeiro do Sul está decolando aí para várias cidades. E agora na cidade de São Pedro, foi Rio Claro, né? Desculpa. Rio Claro. E agora a cidade de São Pedro também, para você que mora ali na região da nossa querida São Pedro. E mais novidades, são três novos cursos também à disposição, é isso? Isso. Na verdade, tivemos 16 novos cursos. Que legal. A gente vai soltar aos pouquinhos algumas novidades. Hoje a gente trouxe três, a Ana está com algumas imagens. O primeiro deles é o curso em desenvolvimento mobile. Certo. Que é um curso que está ganhando cada vez mais alunos. É um curso que está sendo muito bem procurado. Quando a Cruzeiro anunciou, já de cara a gente teve algumas procuras. Que legal. Que é o pessoal que vai desenvolver aplicativos para celular, jogos para celular. Então é um curso muito bacana, que eu acredito que vai bombar. E o mercado está puxando muito para isso, né? Como cresceu. Hoje em dia, todo mundo está com o celular na mão, né? Então você desenvolver alguma coisa que vai ter fácil acesso para a população, é o que precisa hoje. É o que precisa, né? É necessário. Então, acho que é um mercado que vai cada vez crescer mais. Esse é um dos cursos. Tem mais um outro curso. Tem mais dois, né? Que você vai apresentar hoje. Esse daí é o de gestão da saúde pública. Muito bom. É um outro curso também que já havia, tendo uma procura dele já, a gente ainda não ofertava, mas já estava sendo procurado. E aí a Cruzeiro sentiu o mercado, viu que era um curso que realmente ia dar um retorno. E a atuação aí é desde a consultoria de várias cidades, né? Consultoria justamente para a saúde pública, né? Empresas que prestam consultoria para a saúde pública, até mesmo trabalhar junto a uma prefeitura, junto ao governo. Exatamente. Com, justamente nessa área de atuação da saúde pública, né? Isso, isso mesmo, Neto. E é um curso que também vai ter a bandeira da Cruzeiro do Sul, né? É um curso reconhecido, autorizado pelo MEC. Vai ter toda a excelência de ensino que a Cruzeiro já proporciona nos outros cursos. Muito bom. E o terceiro, ó, vai ter mais, viu? Vamos apresentando os três para você aí ficar antenado para a sua formação. Pois não, pois não. Já começamos a falar de tecnologia na parte do desenvolvimento mobile e continuamos falando de tecnologia do curso de inteligência artificial. É outro curso que muitos mecanismos utilizam hoje de inteligência artificial, né? Praticamente tudo hoje que envolve tecnologia precisa ter uma parte de inteligência, inteligência artificial. Então, acho que é um curso também que, com certeza, vai bombar. E atuação em vários lugares, né? Atuação você tem desde empresas, né? Até prestadores de serviços também. Quer dizer, é um mercado que está crescendo e, claro, que a Cruzeiro do Sul está antenada para você se tornar um profissional. Lembrando que todos os cursos, todos os cursos são aprovados aí pelo MEC. Todos os cursos têm mestres, doutores. Todo o material didático da Universidade Cruzeiro do Sul, você tem em mãos, literalmente, na palma da sua mão, se você quiser, e você não paga nada por isso. É bom a gente retomar. São muitos cursos que a gente vê por aí, cursos de carreira universitária, né? Cursos de faculdade, onde você gasta muito com material. A Universidade Cruzeiro do Sul, ela te dá esse material, material atualizado, né? Exatamente. Eu tive até uma aluna que ela estava estudando com a gente, aí acabou cancelando o curso porque ela conseguiu uma bolsa de 100% em outra instituição. Então ela falou, ó, vou trancar porque eu consegui em outra instituição, tudo. Só que passou três meses e ela voltou a estudar com a gente. Olha que legal. Ela falou, né, preciso retomar com vocês, porque o que eu estou gastando de material, transporte, tudo está ficando bem mais caro do que minha mensalidade. Então não convençou, quero voltar a estudar com vocês. Porque na Cruzeiro do Sul você faz a matrícula, você ganha todo o material, você não tem gasto com o material, então você vai ter direito a apostilas, videoaulas, a Cruzeiro não cobra taxa de material, está tudo disponível na plataforma. E a mensalidade é uma mensalidade que cabe no bolso, ainda mais quando temos algumas parcerias com empresas, né? Que a gente consegue melhorar o valor ainda da mensalidade. Na próxima vinda aqui eu quero ver se a gente traz alguém para falar um pouco sobre essas parcerias que estamos realizando com a empresa, estamos aumentando mais ainda o leque de empresas parceiras na cidade. Que legal, que legal. Então acredito que o EAD é o futuro mesmo. Sim. Aliás, já é o atual, né? Já é. Não é o futuro, já faz parte da atualidade. Já é o presente e a qualidade. Exatamente. Tem participação, Maria? Pois não. Tem participação. Então, Claudinei começou aqui na abertura contando desse novo polo em São Pedro, da Cruzeiro do Sul. E olha que legal, Piracicaba acaba pegando toda a região, né? Até fora, Cruzeiro do Sul está no mundo inteiro já, né, Claudinei? Sim, já tem um polo até no Japão. Então, aliás, o pessoal do bairro de Tóquio que assiste o Piracicaba agora, né? Sim. Lá no Japão pode fazer Cruzeiro do Sul também. A Roberta, olha que legal, lá mora em Águas. O Claudinei, ela diz, boa noite, Neto e equipe. Que legal esse polo da Cruzeiro em São Pedro. Adorei. Moro em Águas, que é do ladinho, né? Do lado. E pra mim, fica mais pertinho. Irei lá conhecer. Parabéns. Eu falei, Roberta, você vai lá, conhece, depois você conta pra gente aqui. Isso, por favor. Você fez a matrícula, qual o curso. Por favor, conta sim. Roberta, o polo está com as portas abertas lá. Temos lá pra atender em São Pedro a Marina, que responde pela parte acadêmica. E o Rafael, que responde pela parte comercial. Comercial. Os dois já passaram pro treinamento com a gente, tá? Então, já treinaram, já aprenderam muito já da Cruzeiro. E já estão lá pra atender vocês. É o Rafael Briense. Conheço o Rafael Briense. Ele mesmo, né? É o próprio. Ele conhece a cidade inteira, conhece a região inteira lá. Ele é conhecido. Um abraço pro Rafael Briense. Muito bom. Um abraço. Universidade Cruzeiro do Sul, virtual, gente. A sua oportunidade, a sua formação. O presente se faz agora. Agora, o presente é agora, preparando o seu futuro. Então, pra você que quer ter uma oportunidade de crescer da sua empresa, pra você que quer uma oportunidade, de repente, de abrir um negócio, ou até mesmo um novo emprego, a formação é essencial. Então, conte com a Universidade Cruzeiro do Sul. A gente sabe que o custo é muito bom. Sempre, 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 sempre. Material, você não vai gastar nada. professores, mestres, toda a equipe à disposição, à sua disposição, você aluno, plataformas de última geração pra você consultar, ter aula online, tudo isso muito prático pra você e vale a pena. Vale a pena aplicar em você. Momento é agora, né? Toda essa retomada que a gente vê do nosso país, claro que é necessário que você tenha formação. E a formação é na Universidade Cruzeiro do Sul, virtual. Telefone pra contato pra mais informações. 3302-7336, 3302-7336, ou 98298-3272. Universidade Cruzeiro do Sul virtual. Claudio, obrigado pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Já estamos com inscrições abertas, a primeira turma de fevereiro já tá iniciando, mas temos também vestibular pra turma de março, segunda graduação, transferência. Show de bola. Temos algumas opções de bolsa de até 100%, dependendo da nota do Enem, dá pra sair as notas do Enem agora, né? O último Enem que teve. Muito bom. Então você que tem nota do Enem, pode procurar o polo, com certeza vai ter uma bolsa muito legal pra você, tá? Então, precisar, pode chamar nesse telefone, o Fábio, que é desse contato, pode atender, direcionar pra qualquer um dos três polos, Pirescaba, Rio Claro ou São Pedro, e qualquer cidade vizinha também, né? Show de bola. Show de bola. Obrigada. Universidade Cruzeiro do Sul virtual. Obrigada. Obrigada. Agora, guardame. Obrigada. Ambassador Holt. A A A A A A A A A Obrigado.